Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal, eu tava sem postar muita coisa aí, muita coisa aconteceu e agora eu decidi fazer umas coisinhas menores, esse baú aqui, ele só tá quebrado há uns dois anos e ele quebrou na dobradiça, quando eu comprei ele já veio quebrado, o dono me deu e no dia seguinte quebrou a dobradiça e aí agora eu tô colocando uma dobradiçazinha de alumínio, de porta, né, e tô prendendo com rebit pop alguém me deu uma ideia aí no vídeo da parte 1 que tem mais de um ano, mais de dois anos eu acho de usar rebit pop pra fazer o reparo e ficou perfeito vou mostrar pra vocês aqui o processo que eu fiz desse lado, da parte de cima, do outro lado e aí a gente vai ver como é que vai ficar o processo aqui da parte de baixo então galera, deixa eu mostrar aqui o que eu fiz, eu peguei um pedacinho de fita dupla face eu vou cortar aqui um, vou tentar cortar um pedaço pequeno aí eu peguei a dobradiça que eu tô usando, né, e vou colar, vou tirar um pouquinho da dupla face aqui pra não atrapalhar na hora de fazer o furo e eu vou colar aqui na parte de trás da dobradiça, beleza? aí eu vou colar aqui no baú eu vou colocar mais ou menos na posição que eu coloquei a outra pra ficar mais ou menos igual nem grudou essa dupla face aqui, deve ficar sujo bom, e aí com isso aqui no lugar, talvez eu tenha que pegar outra dupla face melhor aqui aí com isso aqui no lugar preso, com a dupla face, bom, ou não tão preso eu vim com a micro retífica e fiz dois furos pequenos pra poder colocar, né, a dobradiça e aí depois eu vim com a furadeira e fiz um furo maior, do tamanho do rebite que eu usei que eu acho que é uns 4 milímetros beleza? eu vou botar aqui de novo e vou fazer o furo então galera, prendi de novo aqui quando pela face um pouquinho maior, né deixa eu aproximar aqui um pouquinho e aí eu vou fazer o furo agora com a micro retífica só pra fazer uma guia, depois eu vou fazer um furo maior com a broga beleza? já fiz os furinhos com a micro retífica, agora eu vou pegar a broga agora eu vou pegar a furadeira e vou fazer os dois furinhos menores aqui maior aí beleza? já tá feito os dois furos aqui aí agora eu vou pegar o rebite então galera, aqui eu vou pegar o rebitezinho que eu comprei, né colocar aqui no alicate pra rebite pop é de alumínio, né aí a gente vai pegar aqui uma roelinha ó, essa roelinha aqui eu vou colocar atrás do rebite porque senão o rebite tentaria pressionar o plástico, talvez quebrasse né? aí aqui eu vou posicionar a ó, posicionar a dobradiça, né? e aí eu vou pegar aquele rebite, né? aqui ó ó, tá na posição aí aqui atrás, ó, deixa eu mostrar pra vocês aí agora vocês vão ver como é que funciona, ó eu vou colocar aqui a roela só pra garantir que tem algum material metálico pra ajudar a pressionar aqui o o rebite, né? e aí eu vou apertar conforme você aperta o rebite ele se deforma e pressiona o material até o momento em que ele o alumínio quebra e ele tá preso beleza? agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro pro outro lado aí fazendo o outro rebite, né eu já coloquei aqui o rebite e a roela é só manter a roela no lugar aqui que ela vai ser pressionada pronto tá aí, ó cadê? aí, aí como é que ficou? ficou um acabamento muito bom né? aqui um lado já tá preso, né? falta prender o outro e aí agora eu parti pra parte de baixo então, galera, aqui, ó é a parte de cima presa, né? e o baú encaixado no lugar só que tem um problema como eu botei os rebites aqui e aqui vocês podem ver, olha o que aconteceu os rebites eles ficam batendo na parte interna de plástico que tem no bauleto que é justamente pra não entrar água, né? então o que eu vou ter que fazer antes de furar a parte de baixo que senão vai ficar desalinhado eu vou cortar a borda essa bordinha aqui, ó eu vou ter que cortar essa borda onde já estão os dois furos, tá vendo? eu vou ter que cortar essa borda onde estão os furos pra dar espaço para os pininhos tá vendo? aí eu vou fazer uma talvez com a lixa aqui com a lima na verdade cortar o plástico até onde estão os furos pra poder ficar um espaço pra encaixar aqui direitinho aí, galera eu já resolvi o problema do encaixe eu abri esse sulcozinho esse sulco aqui dos dois lados né? e aí o rebite pode ficar encostadinho aqui então, galera tá aí o resultado final, né? depois de usar os rebites olha a dobradiça de um lado do outro ficou muito bom externamente o acabamento ficou bom apesar que eu poderia ter usado uma dobradiça preta, né? só que as pretas geralmente são pintadas aquela ali é de alumínio então a certeza que ela não vai enferrujar e aí por dentro a parte de cima que eu usei as arruelas eu acho que ficou um acabamento perfeito e ficou muito bem preso a parte de baixo tem um problema né? essa parte de baixo aqui, ó ela tem um vão esse vão não me deixou usar as arruelas porque não tem como segurar ali então eu acho que não ficou lá tão bem preso assim tá preso, né? o rebite arrebentou se o rebite arrebentou é porque tá preso, né? mas assim o que eu faria se eu fosse fazer com um pouco mais de cuidado terminaria de fazer que nem eu fiz aqui em cima lixar limar até aqui embaixo pra poder usar as arruelas pra fazer a fixação né? aí ia ficar um acabamento perfeito ali também, entendeu? mas tá preso ficou funcional ficou plenamente funcional aqui abre e fecha agora tranquilamente né? e isso corrige o probleminha do baú com a dobradiça quebrada agora dá pra usar esse baúzinho aí ou boto ele de volta na Burgmann ou boto na Virágua e agora eu vou ver o que eu vou fazer então essa é uma solução boa aí pra quem tá com a dobradiça do baú quebrada, né? trocar por uma dobradiça de alumínio com rebite de alumínio ficou muito bom eu gostei ficou bem preso usando as arruelinhas atrás, né? sem as arruelinhas eu acho que a fixação ficou bem mais ou menos mas não vai atrapalhar em muita coisa não então galera só pra finalizar o vídeo aí de fato mostrar como é que ficou aqui o baú depois que eu terminei tudo né? aqui o que que eu fiz olha eu acabei comprando um rebite maior né? pra usar na parte de baixo porque na parte de cima é só uma chapa fina de plástico né? e o acabamento com a arruela ficou perfeito e eu botei uma cola quente aqui dos dois lados pra tampar pra não entrar água a parte de baixo como era mais larga né? eu tinha duas opções ou eu limava essa parte que nem eu fiz aqui atrás né? com esses espaços pra entrar aqui os pinos ou eu comprava um rebite maior e pegava as duas partes plásticas foi o que eu acabei fazendo eu comprei um rebite maior né? e juntei as duas partes plásticas tá vendo aqui ó? agora dá pra ver bem ó usei a arruela na parte de baixo também e aí eu repeti a mesma coisa para o outro lado né? ó e dá pra ver bem como é que ficou aí o acabamento final né? não ficou lindo mas tá plenamente bem preso ficou bem melhor do que tava no take na última na última gravação que eu mostrei agora há pouco né? e eu aproveitei pra conseguir isso aqui também ó eu peguei um parafusinho prendi na lateral depois prendi com cola quente também e esse elástico de cabelo aqui enrolado pra ele dar a tensão correta pra manter né? a tampa aberta sem ela cair pra trás né? quando ele chega aqui ó ele isso aqui mantém a tampa presa é um elástico de cabelo normal eu só enrolei ele até ele dar essa força suficiente pra ficar aqui porque se eu não enrolasse ele a tampa simplesmente caia pra trás beleza galera? aí o vídeo vai ficando por aqui mesmo de fato e a gente encerra aí aí vocês viram como é que ficou o acabamento aqui dos rebites né? e o baú ficou perfeito né? agora é um baú que tá novinho aí tá corrigido e agora tá bacana pra ser utilizado novamente beleza? um abraço e até o próximo vídeo